Ah, ah! Quando ela bater Por ela vai te levar Vai mais um É melhor esperar Que quando não dá bater Vai ter que aprender a surfar Vou subir demais Não dá mais pra voltar Nunca mais eu vou voltar Vou me mudar o varará Alguém tire ele de lá Vai melhorar! Não vai poder fumar! J4M4AMG Olha o que eu trouxe pra você! Nada puta pra esquecer! Depois que o sangue escorreu no chão do tio Mas o que fazer? Yeah! 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 O que fazer? Yeah! 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 O que fazer? Yeah! Yeah! O que fazer? Yeah! Yeah! Tudo que tu me sobe é um bicho O que passa no teu telefone é um bicho O diabo rindo da tua cara e de volta Eu sabia que você é um sacrifício Só a lua bicho Levantar mais cedo, trabalhar, ganhar dinheiro Pra poder acordar, de repente vira um bicho Você se foda, dona, droga e buceta Eu só quero viver sem nada, eu sou bonito Ei palhaço do que você tá rindo Se você quer zoar nesse papelcito Não se assiste quando tu for esquecido Não vai ter nada O que fazer? Yeah! 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 O que fazer? Yeah! Yeah! O que fazer? Yeah! 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 O que fazer? Yeah! 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 Seu campeão dizendo que tu eu é o derói Tudo que recebe te consome Ei! Não vai se deixar levar pelo sonho Dentale que o diabo se responde Ei! Groovy nós tem de monte Em energia Eu até te morte A quem quiser perfeitar Palavras só sabem falar Não precisa acompanhar Enquanto o fim tá trabalhando Vai poder cembar Jordan 4x4MG Olha o que eu trouxe pra você E cada puta faz se merecer Depois que o sangue escorreu no chão Eu tinha mais o que fazer Yeah, 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 o que fazer? Yeah, 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 o que fazer? Yeah, yeah, o que fazer? Eu sou meu aviso O que passa no teu telefone é um bis O diabo liga tua cara e tudo de volta Lá sobe você que deu seu sacrifício Só o nosso aviso Levantar mais sem que trabalhar ganhar dinheiro Pra poder acordar de repente subindo o bis Mas que se foda tendo droga e isso Eu só quero viver sem caixa e subindo Ei palhaço do que você tá rindo? Você quer o zoado, essa é a minha pés vivo Eu sou a suja de quando tu for esquecido Não tem mais o que fazer? Eh, 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 o que fazer? Eh, eh, yeah, yeah, e é o que fazer? Sobe o fogo Tudo que tu consome é um bis O que passa no teu telefone Tudo o que me consome O que passa no teu telefone